Olá pessoas lindas do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha, hoje eu começo esse vídeo mostrando pra vocês a linda rosa lilás com seu significado exuberante, ela significa espiritualidade, encantamento, gente ela é perfeita, né? Perfeição de Deus, é maravilhosa e o perfume é muito gostoso, gente Olha, eu agradeço a todos que estão aqui, primeiramente, tá? Todos que são inscritos aqueles que ainda não são, se gostarem, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva pra receber novas notificações e é um prazer ter vocês aqui comigo, eternamente grata por isso Gente, ela é pequena essa roseira, tá? Ela só deu essa rosa aqui por enquanto mas acredito eu que vai sair novos botões eu tenho uma outra roseira aqui, vou mostrar pra vocês, é a branca, a vermelha só que a vermelha ainda também não colocou flores eu acredito também que seja por conta do frio, né? Algumas vêm antes, outras vêm bem depois mas o importante é que elas enfeitam nossa vida, alegra nosso dia a dia e é maravilhoso ter rosas no quintal, no seu jardim se vocês têm, deixe um comentário aqui, quais vocês têm, como vocês adubam isso é muito importante, a gente trocar essas informações sempre, como eu digo, uns aprendendo com os outros né? Olha, gente, que linda E pessoal, a rosa branca, ela tem um significado maravilhoso, né? Pureza, paz, inocência, harmoniza o ambiente Olha, aqui hoje tá um tempo nublado, alguns chuviscos e ela tá assim tão linda, gente, tão cheirosa vocês podem imaginar, né? Vocês que têm roseira sabem como é que é Elas têm um perfume fantástico Essa aqui, olha, está se abrindo O botãozinho dela é a coisa mais linda, olha Ela está se abrindo E daqui a pouquinho, mais tarde, eu acredito que ela vai estar tão linda quanto essa outra que eu mostrei pra vocês E elas têm as pétalas muito dobradinhas E elas, essa roseira branca, ela fica assim, bastante dias abertas E eu sou encantada com rosas, né? Vocês cultivam também Deixa no comentário, pessoal, como que vocês fazem o plantio, o cultivo das suas roseiras Viu? Como é que vocês fazem a adubação Como eu sempre digo, é muito importante a gente trocar experiências, né? É muito legal isso E olha, pessoal, a preciosidade que eu encontrei O brinco de princesa Eu estava louca pra encontrar o brinco de princesa Aqui na minha região é muito difícil Moro aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro E eu encontrei na feira Ai, eu fiquei muito feliz É uma planta muito ornamental Essa, pelo que eu tenho percebido Ela é ereta, viu? Ela não é aquela pendente Eu tô pra conseguir a pendente também, né? Vou voltar lá onde eu comprei pra ver Se eu encontro da pendente de até de outra cor Gente, é muito fácil cultivar brinco de princesa Eu estive pesquisando E aí, ela pode pegar sol Ela é assim, de meia sombra Só que eu confesso Eu não quero colocar ela no sol Porque aqui, quando faz calor É muito quente Então eu vou Deixá-la acostumar Exatamente assim Na sombra Debaixo do telhado Na varanda E ela vai ficar muito linda Gente, é uma cor muito perfeita, né? Olha só Lilás com cor de rosa É muito linda Ela dá o ar da graça Muito ornamental Muito charmosa Perfeita De pouca rega O solo não pode ficar seco Claro, nenhuma planta, né? Mas ela requer assim um cuidado mais especial, né? Então, eu tenho mantido assim O solo dela úmido Bem úmido Bem afofado Não posso deixar o solo assim ficar Como eu vou dizer A terra dela batida De vez em quando eu venho Afofo ela, sabe? Com a colher de plantio E aí Vamos ver, né, pessoal? Se eu vou dar sorte Há muitos anos atrás Eu tive o brinco de princesa Assim que eu me casei E olha que isso já faz 33 anos E só agora eu tenho ela novamente Estou cultivando ela novamente Aliás Eu penso que não devo ter sorte Não é preciso ter sorte Para cultivar as plantas É preciso realmente saber cuidar Né, pessoal? A gente tem essa Força de expressão Ah, vou ver se eu tenho sorte Com ela Não É preciso realmente saber cuidar Né? Então Eu acredito que agora vai Agora Vai dar certo Depois de tantos anos Eu vou cultivá-la Com muito amor e carinho Como todas as plantas Gente As plantas Elas percebem a nossa energia, né? Elas ficam Tão vigorosas Quando a gente dá carinho A atenção Converso com as plantas Pessoal Não sei se vocês são assim Deixa aqui no comentário Fala pra mim Se vocês também conversam com as plantas Ah, é tudo de bom, né? A planta As plantas realmente assim Elas nos envolvem Nos faz feliz Imagina A cada amanhecer Você abrir a sua porta E dar de cara com essas belezuras É tudo de bom, né? Maravilhosa A flor de maio Também Já floriu E já vem nova floração Olha só, pessoal Que linda Já vem as novas florações Cheia dos botõezinhos Olha E aí vai ser Flor de julho, né? Ou flor de agosto Porque ela já está Cheia de botões Essa aqui também Olha Já vai sair novos botões Essa aqui já é cor de rosa Bem clarinho E é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Viu? Um grande abraço Beijos da Rô Tudo de maravilhoso Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau, tchau Amém. 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 Amém.